Um verdadeiro tesouro genético. As técnicas de conservação de raças ameaçadas de extinção e os projetos de reprodução de animais representam o resgate de parte da história brasileira. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. O Brasil é pioneiro em pesquisas de biotecnologia animal no mundo. Há mais de 30 anos, a Embrapa investe na conservação de raças domésticas ameaçadas de extinção. É a chamada Arca de Noé. A raça bovina junqueira foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização. E hoje é uma das mais ameaçadas, com apenas cerca de 100 animais espalhados por todo o país. Uma das estratégias do Programa de Conservação da Embrapa para proteger o animal é a clonagem. A fêmea porã, de 9 anos de idade, é um dos clones da raça junqueira e também já é mãe. Os longos chifres, no passado, eram muito usados para a fabricação de berrantes. A fêmea bovina lenda da raça holandesa também é fruto da clonagem. Hoje, a conservação dessas e outras raças, consideradas tesouros genéticos, representam o resgate de parte da história brasileira. Nós temos oito espécies aqui representadas. Então, como elas estavam ameaçadas, nós começamos esse programa para exatamente assegurar a permanência de material. Ou seja, se nós perdermos os animais vivos, pelo menos nós teríamos alguma coisa nos bancos de germoplasma, semi-embriões, que poderão ser extremamente úteis para a produção animal em programas de cruzamento, em programas de clonagem e assim por diante. Uma das técnicas de clonagem é a bipartição do embrião, que cria um outro animal idêntico. Essa técnica já foi bastante utilizada e ela pode ser usada também, não só para fazer gêmeos idênticos, mas também para fazer biópsia, para detecção de vários tipos de doenças, determinação por DNA. O Brasil também é o maior produtor de embriões de bovinos in vitro do mundo. Os óvulos são coletados com a ajuda da imagem do ultrassom e em seguida separados para a fecundação. Depois desse processo, os embriões são transferidos para as chamadas barrigas de aluguel. A técnica é muito utilizada no setor produtivo. Enquanto uma vaca, por exemplo, ela é capaz de dar apenas um bezerro por ano, com essa técnica é possível a gente obter, sei lá, um bezerro por semana, vamos dizer assim. No dia de campo, universitários, produtores e público em geral, conheceram de perto as últimas pesquisas da Embrapa. Ana Paula, estudante de zootecnia, aproveitou para saber mais sobre os clones e as técnicas de reprodução dos animais. É muito importante porque a gente tem uma noção maior, assim, na área da prática mesmo do que a gente vai fazer futuramente. A clonagem, a Embrapa participou em 2001, a partir de 2001, de uma maneira significativa, quando foi produzido o primeiro clone bovino da América Latina, que foi a vaca Vitória da Embrapa. E a partir daí tem se continuado esse estudo para tentar melhorar a eficiência da técnica, que ainda é bastante baixa. Ela já é uma técnica inserida no setor produtivo. Ela é mais usada, particularmente, em rebanhos de alto valor genético. Mas existem outras tecnologias que são pesquisadas para a Embrapa, como no caso da produção in vitro de embriões, onde o Brasil é o maior produtor de embriões in vitro do mundo, que estão sendo estudadas aqui, e estão sendo melhoradas em termos de eficiência para o setor produtivo.